Bom dia, que amanhã é abençoada, fria, curitibana, e é geada aí na tua casa, como é que tá? O gelo tá em cima do carro, ferrou né? Seguinte, dê o primeiro passo, saia da cama. Dê o primeiro passo, escove os dentes. Dê o primeiro passo, coloque a roupa pra ir pra academia. Dê o primeiro passo, tome o seu café, dê o primeiro passo, dê o primeiro passo. Todas as vezes que você der o primeiro passo, você vai sair do lugar e caminhar ao extraordinário. Lembra aquela vez que você deu o primeiro passo e você largou a CLT? Bom dia, Alexandre Voz. Salve. Lembra o primeiro passo que você deu pra ir ao encontro e conhecer a sua esposa? Lembra o primeiro passo que você combinou com a sua esposa pra ter o primeiro filho? Lembra o primeiro passo que você deu na sua vida rumo ao extraordinário? O primeiro passo do concurso público? O primeiro passo de ler um livro? Lembra o primeiro passo de ensinar? Quando você vai dar o primeiro passo na sua vida e mudar de vida? A transformação requer uma ação. Se você não colocar a ação, não há transformação. Todas as vezes que você dá o primeiro passo, algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Da mesma forma que Pedro, ao ver Jesus nas águas, perguntou, és o Senhor? Ele falou assim, venha Pedro. Pedro confiou, deu o primeiro passo. Veja que ensinamento poderoso. Enquanto Pedro estava confiando e olhando para o Senhor, ele continuou andando sobre as águas. A partir do momento que ele titubeou, ele afundou. O que que falta pra você dar o primeiro passo rumo ao extraordinário que a jornada da sua vida tem pra te oferecer? Aquele propósito que você tanto busca, aquele sonho não realizado. Saibam que todo primeiro passo te leva a um ponto B. Então você está no ponto A, você vai ao ponto B. Só que do A para o B existe um vale. E pra você passar por esse vale, você tem que dar o primeiro passo. Nem todo vale é suave, nem todo vale é asfaltado. Vai ter caminhos que vai te levar do ponto A ao ponto B, que vai te incomodar. Vai ter pedras, vai te machucar. Cada pessoa tem o seu caminho. Cada pessoa tem a sua jornada. Dentro da sua jornada, aquilo que vai te levar pro próximo passo. O que que tá faltando pra você dar o primeiro passo? Que todas as vezes que você dá o primeiro passo, a ousadia aparece na sua vida. O medo foge da sua vida. A confiança e a fé reinam na sua vida. Dê o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, você vive a fé. Você conta histórias. Quantas histórias você tem pra contar do primeiro passo que você deu? Quantos amigos que você possui hoje, que foram frutos do primeiro passo de você ter ido naquela festa, naquele encontro, naquele café, naquela reunião de negócios. Os amigos e os primeiros passos sempre acontecem quando nós fazemos isso. O acúmulo de conhecimento, o acúmulo de experiências são frutos dos primeiros passos que demos na nossa vida. Então, a regra geral, hein? Dê o primeiro passo. Lição poderosa de hoje. Pra melhorar essa lição. Quantas curas foram resolvidas na vida de vocês. Só por causa do primeiro passo. Ah, o fulano falou que o hospital lá atende. Ah, o ciclano falou que aquele médico é bom. Ah, o fulano falou que aquele farmacêutico lá tem uma receita, ele atende bem. É só ir lá. Todas as vezes que você dá o primeiro passo para algo que você quer, as coisas acontecem. Dê o primeiro passo. Levante o livro. Dê o primeiro passo. Abra o livro. Dê o primeiro passo. Abra a live. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Cadê o seu primeiro passo? Vamos lá. Dia 13 de agosto. Forte, hein? Abençoada. Amanhã. Doze, segunda, treze, terça. Salmos 51.17. Versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Seja humilde para admitir os seus erros e não cometê-los novamente. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Cometa os seus erros. Dê o primeiro passo. Pegue essa experiência para você e guarde na sua vida. Dê o primeiro passo. Não cometa mais os mesmos erros. Ao longo dos evangelhos, vemos uma série de testemunhos do poder transformador de Cristo na vida das pessoas. A mulher que havia 12 anos sofria de fluxo hemorrágico após gastar toda a fortuna com a medicina da época, que quebra todos os paradigmas. A gente falou do primeiro passo, né? Essa mulher, ela deu o primeiro passo em busca da cura quando ela acreditou que ali tinha a cura dela? Quantos primeiros passos faltam na sua vida para você se conectar com aquelas pessoas que você precisa? Não deixe o medo dominar a sua vida. A ousadia tem que andar junto com você. Quantos primeiros passos vão faltar na sua vida para você se conectar a novos caminhos, a novos lugares, a novas pessoas? Ao longo dos evangelhos, vemos uma série de testemunhos do poder transformador de Cristo na vida das pessoas. A mulher que havia 12 anos, a mulher que havia 12 anos sofria de um fluxo hemorrágico após gastar toda a fortuna com a medicina da época, quebra todos os paradigmas. Como que ela quebra o paradigma? Será que ela deu o primeiro passo e acreditou que o Senhor poderia curar ela? A atitude de humilde e quebrantamento de entender que um simples toque na orla da veste de Jesus foi o suficiente para curá-la. E ela venceu tudo e todos com essa atitude. O encontro da humildade humana com a compaixão divina atrai o milagre. Ao escrever todo o Salmo 51, Davi, após ter sido confrontado pelos seus erros, por haver pecado com Batseba, demonstra arrependimento em suas palavras de modo brilhante, único e verdadeiro. Embora muitos de nós julguemos o que Davi fez, sua atitude humilde e quebrantada, demonstrando um coração contrito, fez toda a diferença na vida dele. Todas as vezes que o seu coração, ele mostra arrependimento e humildade, o Senhor vai olhar para você com outros olhos, o olho da inclinação para o seu caminho. O que você precisa vencer para se quebrantar diante do Senhor? Talvez seja o Evangelho, a sua prepotência, o medo que o tem paralisado, fazendo-o preocupar-se com tantas coisas. A compaixão divina sempre virá ao encontro de um coração quebrantado. E então, nasce o milagre. Faça como aquela mulher que, com coragem e determinação, não pensou no que os outros diriam, mas tratou de ir à fonte de poder e cura, que tem todo o poder para mudar toda e qualquer situação que foi para ela, Jesus. O simples toque, o simples toque, curou a vida dela. Quantos de nós, com a simples oração, que não é simples, ela é poderosa. Nós mudamos o caminho e a rota da nossa vida. Quando você decide se quebrantar, experimenta o milagre. Então, decida quebrar todo o orgulho que o impede de receber a mudança da vida, que só é possível por meio de Cristo. Amém. Vamos lá? Fazer um butch e uma mentalização para continuar essa caminhada abençoada. Senhor, a ti lhe rendo graças nessa manhã abençoada, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Essa manhã de inverno, fria, com dois graus aqui em Curitiba. Essa manhã que, com a palavra do Senhor, o aquecimento reina no nosso coração. Que esse dia seja um dia de bênção na vida das pessoas e que elas deem o seu primeiro passo. E que elas vão rumo ao extraordinário. E que elas busquem o que elas mais necessitam e anseiam. E o Senhor reine na vida delas. Amém. Já é. Já é. Já é na sua vida. Já é na vida de nós todos. Bora? Vamos fazer aqui uma foto, como dizem, para fazer uma chamada. Grande abraço a todos.